Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, se vocês puderem, quiserem, se inscrevam no canal, deixem seu like, seu joinha, um comentário, acionem o sininho das notificações, tudo isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado, quem vos fala é o professor Carlos Maza. E nós, na edição de hoje, vamos para o Estado de São Paulo, desta terça-feira, 5 de outubro de 2021, em edição 46.739, onde, na página P6, portanto, no caderno Economia e Negócios, nós vamos destacar que a PANI expõe a dependência do brasileiro ao WhatsApp, Facebook e Instagram, refletindo a crise que, durante apenas sete horas, fez com que todo o mundo ficasse órfão de tecnologia. Mas vamos lá, pessoal. A reportagem, ela foi feita pela Bruna Arimatea e pela Giovanna Wolff. Sem comunicação, para além do questionamento da segurança na internet e da forte queda das ações do império de Mark Zuckerberg, a ausência desses serviços afetou a rotina de pessoas físicas e empresas que se viram obrigadas a voltar no tempo e usar o velho telefone. Vejam que a reportagem, ela tem suporte, uma foto e um olho. A foto diz o seguinte, fora do ar, a pagão de sete horas em serviços, como Facebook, obrigou usuários a buscar alternativas de comunicação. Efeitos negativos, 5,9 bilhões de dólares foi quanto a fortuna de Mark Zuckerberg encolheu ontem, no dia 4 de outubro. 4,89% foi a queda do valor do Facebook nas ações na Bolsa de Valores. O dia de ontem, 4 de outubro de 2021, uma segunda-feira, foi de caos para muita gente. Pouco depois do meio-dia, a queda das três maiores plataformas do império de Mark Zuckerberg, o Facebook, o WhatsApp e o Instagram, atrapalhou o acesso das pessoas à comunicação, ao entretenimento e até afetou a capacidade de ganhar dinheiro. Além do aspecto de segurança na internet e do prejuízo para as ações do Facebook, a pane nesses serviços expôs a grande dependência do brasileiro desses aplicativos. O problema, porém, foi de proporções globais. Diariamente, o Facebook tem cerca de 2 bilhões de usuários em todo o mundo. Nos últimos anos, os brasileiros se habituaram a usar os aplicativos não só para falar com outras pessoas. Viraram meio também para tarefas como comprar ou vender mercadorias, pagar contas, marcar consultas ou acertar compromissos de trabalho. Em questão de minutos, tudo isso sumiu, como se não existisse mais na internet. O que você fez no dia em que o WhatsApp, Instagram e Facebook saíram do ar? A resposta diz muito sobre como estruturamos nossas vidas ao redor de um punhado de aplicativos na internet. Afirma o diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS Rio, Carlos Afonso Souza. Mas o que está por trás da pânica que durou mais de seis horas e causou tanta comoção e prejuízo? Do ponto de vista técnico, se tratou aparentemente de uma falha do tipo DNS. Ou seja, um problema nos servidores da empresa. Assim, durante toda a tarde de ontem, quem tentou acessar algum dos três aplicativos simplesmente não conseguiu ter acesso às funções. Quando isso acontece, segundo Rodrigo Isidoro Tinini, professor de Ciência da Comunicação do Centro Universitário FEI, serviços integrados na mesma plataforma tendem a enfrentar o mesmo problema, o que ajuda a explicar por que os três aplicativos ou APPS ficaram indisponíveis ao mesmo tempo. A possibilidade de um ataque hacker foi descartada, por hora por especialistas. É difícil criminosos terem sucesso invadindo uma empresa como o Facebook, que está na vanguarda da tecnologia e não brinca com segurança digital, diz Vivaldo José Beternitz, professor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Segundo o jornal The New York Times, o Facebook chegou a enviar uma equipe para reiniciar manualmente os servidores na sede da empresa na Califórnia. Durante o dia, a empresa não apresentou explicações para a falha, se limitou a pedir desculpas e a dizer que estava investigando a falha. Embora uma invasão aos servidores do Facebook pareça improvável, isso não quer dizer que a imagem da companhia tão relevante no mundo todo não tenha sido afetada. Tanto foi assim que os papéis do Facebook na Nasdaq, pregão de tecnologia de Nova York, tiveram queda de 4,89%, fechando a cotação a 326 dólares e 63 centos. Isso quer dizer que, em apenas um dia, a fortuna de Mark Zuckerberg encolheu em 5,9 bilhões de dólares, caindo para o sexto lugar ou uma posição no ranking de bilionários da Forbes. Cheryl Sanderberg, diretora de operações do Facebook, perdeu 22 milhões de dólares e sua fortuna foi a apenas 1,9 bilhão. Uma questão levantada por Betamitz é se, diante da pane e de terem ficado na mão durante parte do dia, pessoas físicas e empresas tenderão a usar menos os aplicativos dos conglomerados de Zuckerberg. No caso do WhatsApp, as pessoas já usam amplamente o aplicativo no Brasil, até para assuntos de trabalho, e não devem abandoná-lo tão rapidamente por outra plataforma. Até porque problemas similares de instabilidade acontecem com plataformas de todos os tipos, inclusive em aplicativos de bancos, diz Betamitz. O problema começou por volta das 12h20, horário de Brasília. Facebook e Instagram começaram a ter as operações normalizadas em todo o mundo só por volta das 18h45. Já o WhatsApp começou a voltar cerca de uma hora depois. Dias ruins, no momento da pane, Antigon Davis, chefe de segurança do Facebook, concediu uma entrevista ao vivo ao canal americano CNBC. A expectativa falava sobre pesquisas internas da companhia, vazadas nas últimas semanas e para defender os algoritmos das plataformas. Desde que o Wall Street Journal revelou estudos do próprio Facebook sobre o efeito da plataforma na saúde mental de adolescentes e sobre o conhecimento da companhia de que seus algoritmos intensificavam questões como depressão e ansiedade, a companhia tem sido o alvo de um escândalo. No último dia 30, Antigon foi ao Senado prestar depoimento em uma investigação sobre a proteção de crianças nas redes sociais. Hoje, quem falará ao Senado será Frances Holger, ex-funcionária responsável pelo vazamento das pesquisas e que, como sabemos, não aliviou para a empresa, acusando-a fortemente de realmente manipular para, muitas vezes, viciar os seus usuários e mesmo ganhar dinheiro com isto. Mas este assunto é para uma outra edição do seu Jornal do Maza. Por ora, eu os agradeço. Aguardando uma nova presença, espero que vocês possam prestigiar uma nova edição do seu Jornal do Maza. Muito obrigado, até a próxima, tudo de bom!